Dia dos namorados chegando e também é dia de fazer boas ações e comer uma feijoada gostosa ajudando o próximo e a ama que está promovendo tudo isso no dia 12 de junho. A gente que está acostumado com a feijoada no sábado, data especial do domingo dia 12 de junho e também o mega bazar solidário e quem está aqui para explicar tudo isso para a gente é o Lucas que todo mundo já conhece. Lucas vamos falar da feijoada primeiro que vai ser especialmente nesse domingo como que vai funcionar? Excelente ó como é domingo dia dos namorados a gente vai deixar de fazer comida em casa para pedir ligar no 999-22-0660 e pede a sua feijoada é só 18 reais e vem um marmitex de arroz branquinho, uma marmitex de feijoada bem recheada e maravilhosa e gostosa e um pacote de couve e dá até para duas pessoas né então vamos aproveitar aí para deixar de fazer comida no domingo para pedir lá para a associação. Qual é o endereço? É só você ir, pode comprar os tickets antes que são tickets limitados né vai na nossa sede que é na Praça José Bonifácio 356 Centro a famosa Praça do Ramirim então é só ir lá comprar seu ticket e domingo deixar de fazer o almoço em casa e apreciar essa saboriosa feijoada né. Lucas o pessoal está acostumado também quando tem o almoço quando tem a feijoada também tem o bazar ali na praça como que vai funcionar o mega bazar solidário? Excelente olha gente para quem ainda não deu tempo ainda é a oportunidade de ir no nosso mega bazar solidário especial do dia dos namorados então é vai ter roupas novas roupas semi novas é só chegar a partir das 8 horas da manhã na praça que estaremos lá para receber você com o maior carinho do mundo e com novidades também. Que surpresa que vamos deixar para a hora. Então fica o convite ó dia dos namorados não é dia só de ficar com seu amor é dia também de ajudar ao próximo então vamos lá comer uma feijoada gostosa e também participar do bazar solidário dessa forma fica alimentado fica bem vestido e ajuda a quem precisa.